Ela não gosta de romance Gosta de romance, gosta da casta Ele se inventa E que ela não tem gosto Ela só quer tapa, tapa de funda Ela só quer tapa, tapa da funda Ela só quer tapa, tapa da funda Já vai dizer a mim? Ela só quer tapa, tapa de funda Ela só quer tapa, tapa da funda Boletar nos conhecemos Ela só quer tapa, tapa da funda E ela não tem nossa Não é com profância, tem amor pra Saba Não é com profância, tem amor pra Saba Ela não gosta de romance, gacha da gacha Ela não gosta de romance, gacha da gacha Tá, 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 ela só quer, tá, tá, tá com a mão, não, ela só quer, tá, 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 tá com a mão, não Desenciona, não se vai Para os amigos Vamos ver o sonho ao vivo, tem que ser eu vi Alô, parceiro, balas, balas E dez, mas a bala se vai no braço, o que eu quiser Tchau Tchau Ô, corral, bora lá Quando o bravo no sol vai descontando Por detrás das montanhas, a da serra Eu não abro a cor e sinto o cheiro da terra Tô subindo, tô pintando, cantando Eu boto a cela do bando do cavalo E depois de eu tomar o meu café Com carinho, amor e meu café Eu vou levando a minha renda ligada Sou vaqueiro, fico apaixonado Com o forró, batijada e mulher Eu sou vaqueiro, fico apaixonado Com o forró, batijada e mulher Mas eu que vejo de velas no sertão É o galho, comendo na colina O sorriso, na boca da minha Eu sempre, que tem meu coração Com o forró, e as faixas de São João E depois de tomar o seu café Eu vou levando a minha renda ligada Eu sou vaqueiro, fico apaixonado Com o forró, batijada e mulher Mas eu que vejo de velas no sertão Eu sou vaqueiro, fico apaixonado Com o forró, batijada e mulher Eu sou vaqueiro, fico apaixonado Eita, fico apaixonado Eita, fico apaixonado Vai, show Os corrompêos do seu e da briga Tem que respeitar Quando o clavo o céu vai descontando Manda pra suas montanhas, lá na serra E lá pra 4% de novo na terra Não � пойira, tá tratado De nada cedo que eu vou Weihnachtese Eu tô aqui, tomado de café, com carinho, com sabonho e com café Eu vou levar por lá e na vez a ligar, eu sou barqueiro, fico apaixonado Eu sou barqueiro, fico apaixonado, 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 fico apaixonado, fico apaixonado J retrouvera, fico apaixonado, fico apaixonado Música Música Olha pra onde eu quero morro, você não desarra Não tenho meu talento aí, você não caga O sol nasce pra todos, pode acreditar Tomar na minha senhora, você não vai desar Eu tá ligando por uma volta de placa Nada exato, eu já vi a minha, sabe lembrar Eu largando o meu pé pra pôr o sábio minha Eu não tô nem aí pra fofoca Quem brilha como eu, não tem tempo pra intriga Quero ver a minha ideia, eu não faço Mas o povo tá ruim Eu não tô nem aí pra ver Quem brilha como eu, não tem tempo pra intriga E a vida não faço Mas o povo tá ruim Que não faço quando eu faço E a 10 de abril vai sacolando a cinta A inauguradora de frente da igreja R$50.000 Galera, se você gostou do vídeo do Sorrozeiro do Swing No Bar dos Amigos em Araruna, Paraíba Já deixa o like no vídeo Vai se inscrevendo aí no canal se você é novo Caiu de paraquedas Se inscreva Deixa o like, não custa nada, beleza? Para mais vídeos Navegue aí Fique à vontade Fique à vontade